É, é oficial, meu chapa. Estou ultrapassado. Que história é essa? O que o cara te falou? A mais pura verdade, ele que falou. Que merda! Me desculpa, me desculpa. Põe isso aqui. Não chora na frente dos mexicanos. O que deixou você chateado, irmão? Se ficar cara a cara com os fracassos da sua carreira não faz você chorar, então não sei mais o que faz também. Então aquele cara recusou você? Não. Ele quer me ajudar a fazer filme italiano. Mas qual é o problema? Eu tenho que fazer essas merdas desses filmes italianos. Esse é o problema. Vem logo, vem. Porra! Palhaçada! Foda-se que estou chorando em público. Ninguém lembra quem eu sou mesmo, né? Puta merda. Era o Polanski? Era o Roman Polanski e ele está morando ali há um mês. E é a primeira vez que o vejo. Puta merda. Cacete. É o que eu sempre digo. A coisa mais importante nessa cidade, se você tem dinheiro, tem que comprar uma casa. Não alugar. O Ed O'Brien me ensinou. Ter um imóvel em Hollywood significa que você mora aqui. Não está só visitando. Não está só de passagem. Você mora nessa porra. E eu aqui no fundo do poço. E quem? Quem mora do meu lado? Aqui do meu lado? O diretor da porra do bebê de Rosemary. O próprio Polanski, o maior diretor da cidade, provavelmente do mundo. O cara é meu vizinho de porta. Que porra foi essa, Rick? Puta que pariu! Porra! Filho da puta. Caralho, Rick. O que que é isso? Esquecendo a porra da fala! Passando vergonha na frente de toda aquela gente! Passou a noite bebendo, né? Enchendo a cara de novo. Oito daquelas merdas de Whisky Sowers. Puta que pariu! Você é um bêbado fudido na vida. Não consegue nem lembrar a porra da fala. Eu ensaiei, caralho. E agora parece que eu não ensaiei merda nenhuma. Ficou sentado lá que nem um babuíno. Porra! Oito copos de Whisky Sowers podia parar o três no quatro, mas oito? Por quê? Seu alcoólatra de merda! Você bebe demais! Toda santa noite, porra! Toda santa noite! Chega! Parei com essa porra! Parei com essa porra! Vai parar de beber agora! Ouviu? Vai prometer pra si mesmo que vai parar de encher a cara! Que merda! Porra! Você vai mostrar pra garotinha. Vai mostrar pra merda do Jim Stacey. Vai mostrar pra todo mundo daquela merda de sete quem é o fodão do Rick Dalton. Ouviu? Eu vou te contar uma coisa. Se você não acertar essas falas, eu vou estourar a porra dos seus miolos hoje à noite. Entendeu? Seus miolos vão acabar espalhados pela piscina toda. É sério, filho da puta! Segura a tua onda! Olha, em 1996, eu fiz... 96 pra 97, eu fiz um filme chamado As Filhas de Marvin, né? E aí tava naquela fase de quem vai dublar ele e tal, e foi naturalmente... Você fez teste? Eu, pra esse filme, não fiz teste. Pra esse filme, eu fui escalado pelo Hércules Franco, querido cérebro, do Pink Cérebro, né? Sim, sim. Então, o Hércules foi quem acreditou em mim, acreditou que eu pudesse chegar no tom do DiCaprio. E aí, de lá pra cá, eu acabei me firmando durante esses anos todos. Teve uma outra coisa que você falou pra mim, que o Danton fez ali no Titanic. Isso, o primeiro a dublar, o primeiro a dublar o DiCaprio na vida foi o Danton. O Danton seguiu um caminho pra televisão. O Danton Melo, que é o irmão do Senhor Tomelo, que fala daquele jeito. Eu sou o Senhor Tomelo. Eu sou o Senhor Tomelo também. Vamos fazer um vozerio de Senhor Tomelo? Vamos fazer um vozerio de Senhor Tomelo. Um vozerio de Senhor Tomelo. Então, eu me sinto assim, um herdeiro do Danton. Como o Danton foi lá pra televisão e tal, e a carreira explodiu pro bem. Ele é um grande ator, um grande amigo também. Eu acabo me considerando um herdeiro do Danton. E aí, depois do Danton, acabei fazendo mais filmes. Você fez? Eu vou fazer um trechinho pequeno, tá? Action! Estão vendo essas caixinhas pretas? São chamadas de telefone. Vou contar um segredinho sobre esses telefones. Eles não discam sozinhos, entenderam? Sem vocês, eles são só um monte inútil de plástico. Como uma M16 carregada, sem um fuzileiro pra puxar o gatilho. E no caso do telefone, cabe a cada um de vocês... Meus altamente treinados corretores. Meus atiradores. Meus atiradores que não aceitam um não como resposta. Meus grandes guerreiros que não vão desligar o telefone até que seus clientes comprem ou morram! Que isso?